Música Foi apresentado pela Brigada Militar um planejamento de segurança. Quem vai falar sobre o assunto é o Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Fábio Fernandes Duarte. Duarte Fernandes, perdão. Bom dia, Coronel. Bom, no que consiste esse planejamento? Qual é o objetivo dele? Bom dia, Bárbara. Na verdade, nós estamos já, desde o ano passado, em 2012, fazendo o planejamento para a Copa do Mundo. São várias ações, desde a qualificação do nosso recurso humano, são mais de 11 mil policiais qualificados em todo o Estado. Recebemos investimentos na ordem de 200 milhões de reais entre Centro Integrado de Comando e Controle, Imaginador, robô, antibomba, enfim, uma série de qualificação da nossa estrutura para receber bem a Copa do Mundo. Sabemos da responsabilidade da Brigada Militar no que diz respeito a questões econômicas e sociais do nosso Estado na realização da Copa do Mundo. Queremos receber muito bem o turista, que virá ao Rio Grande do Sul e, portanto, estamos aí operando, digamos assim, analisando, enfim. E vamos agora, a partir do dia 21, provavelmente, 20, 21, estaremos aí com os nossos efetivos direcionados para a Copa do Mundo. Nós teremos aí duas grandes unidades, um batalhão da Copa do Mundo, que será responsável pelas estruturas das seleções, do segurança nos jogos, a FanFest, todas essas questões. E um outro, uma grande unidade também, o chamado BEP, Batalhão de Pronto Emprego, onde nós teremos aí o controle das manifestações, se caso elas aconteçerem. Então, são duas grandes unidades, coordenadas aí pelo Comando-Geral da Brigada, que estará propiciando, digamos assim, nesse período, são 60 dias aí, praticamente, o nosso planejamento com relação à Copa do Mundo, para bem atender o turista, bem acolher o turista, para que ele retorne ao Estado, para que ele se sinta confortável e seguro no Estado. Então, estamos aí desenvolvendo essas ações, com muita tranquilidade, esperamos ser, digamos assim, que a Brigada seja uma referência nacional na sua ação durante a Copa do Mundo. Cerca de quantos profissionais estarão mobilizados para o evento? Nós teremos cerca de 5 mil profissionais na área da segurança pública, em especial, dos efetivos da Brigada Militar. Certo, bom, e nos dias dos jogos, qual será o procedimento, quais serão os serviços? É, nós teremos aí cerca de 9 locais destinados ao turista, de atendimento, de acolhimento turista, serão bases da Brigada Militar em vários pontos da cidade, começando aqui pela Largo Grande Império, usina do Gasômetro, região norte, enfim, zona sul e leste, para acolhimento turista. E teremos, digamos assim, o caminho da Copa, que leva da Prefeitura até o local do estádio, enfim, bloqueio do local do estádio durante os jogos. E durante a FanFest também atuaremos na situação de segurança, digamos assim. Ao lado da FanFest temos também o acampamento Farroupilha, que estará sendo antecipado esse ano, portanto, também, onde nós estaremos atuando. Mas o objetivo é esse, a Serra também é um outro local onde nós imaginamos que o turista vá se dirigir. As nossas informações com relação à Secretaria de Turismo dão conta de 110 mil turistas no Estado, portanto, um número bastante significativo. E nós entendemos que estamos tranquilamente preparados e, digamos assim, já em ritmo de Copa, né? Então, na Serra também haverá uma operação de segurança? Sim, durante a Copa do Mundo, pelas informações que nós temos, haverá um fluxo de turista muito grande nesta região. Então, também, Vale do Rio do Sino, Serra, região metropolitana, teremos toda uma preparação já está sendo feita para recepcionar o turista durante a Copa do Mundo.